Se inscreva no meu canal Se meus cálculos estão corretos Atingindo 88 milhas ou 140 km por hora Vai ver uma coisa muito séria O filme se passa numa cidade fictícia Que se chama Hill Valley E mostra ele com a namorada ali Que é a Jennifer Parker E já tenho mais uma curiosidade legal dela Que vai ser mais para o segundo filme Mas a Jennifer foi interpretada Por duas atrizes diferentes Vamos lá, põe ele em tela cheia Essa aqui é a picape dos sonhos Do Marty McFly Ele diz One day, one day Um dia, um dia Ele vai construir E aí todo mundo sabe Que rola toda a trama do filme E no final do filme Por tudo que aconteceu no passado Ele acaba voltando Com esse carro na garagem dele Olha só aquela caminhonete Que máximo Agora dá uma ré Um dia, Jennifer Um dia Eu vou só mostrar o DeLorean Vamos lá Indício não seria o DeLorean Exato Seria uma geladeira Eles queriam colocar uma geladeira Esse carro é dos anos 80 Foi fabricado entre 81 e 82 E acabaram levando para o filme Que foi também É o coadjuvante No meu entender É um coadjuvante Qualquer carro que fosse colocado Na trilogia Seria importante Mas os dois realmente são O que amarra a gente A toda a trama Exato E o que você comentou da geladeira É interessante Porque a ideia era Que se fosse uma geladeira Realmente Mas depois o pessoal pensou Gente Vocês já imaginaram Se o filme fizesse sucesso E as crianças começarem a imaginar Que se entrar dentro de uma geladeira Pode voltar para o passado Ou ir para o futuro Vocês já imaginaram O que vai ter de criança Que vai morrer congelada Dentro de geladeira Vai ficar preso lá dentro Então eles trocaram Essa ideia da geladeira Por conta disso Ó Eu tenho essa versão aqui Da Hot Wheels Que é o modo Machine Rover Que ele tem uma plataforma Como ele não flutua De verdade mesmo Ele tem que ter uma plataformazinha Tá aqui de acrílico Esse já é do filme 2 Isso Que é aquela versão Que aquele palhaço Do Beef Tannen rouba Sim Para entregar Aquela revista de jogos Sim O Almanac Exatamente Uma miniatura Que ela está Se eu não me engano No primeiro e no segundo filme Já no terceiro filme Ela não aparece Que é o Ford Ford Deluxe Do Beef Tannen Tá no primeiro filme E tá no segundo No segundo também Vocês conseguem ver Essa coisinha aqui em cima É o esterco É o esterco É uma miniatura Também da minha coleção Que tem No meu entendimento Tem bastante destaque No filme Porque todas as vezes O Beef Vai lá Nos três né Isso Nos três filmes Ele acaba Com um monte de esterco Na cara Exatamente E aí ela tira Ela sai O esterco Que legal Que legal E tem todo destaque A minha coleção Temática Ela tem muita coisa Assim E aí O que me apega Nos filmes No caso Do De Volta pro Futuro É todo o enredo Mas também As peças Se fosse uma geladeira Eu acho que talvez Não Eu não teria Como disse o Francisco Mar Né Eu teria uma coleção De geladeiras Não de miniatura Difícil era Difícil era ter variações Né Porque aqui eu tenho Eu tô com algumas variações Do DeLorean aqui Legal Na minha mão Que não daria Pra ser geladeira Né Porque Não mudaria Esse aqui por exemplo Tem a variação de rodas Né Aí eu também Eu tenho uma versão Que ele Esse é do terceiro Né Isso Aí eu também Tenho a versão Do que ele vai Pra linha do trem Né Que é só E por aí vai Tu tá com o DeLorean aí Maurício Pra mostrar pra gente aí Que a do Maurício É numa escala maior O que te baseias O que te baseias Eu tava aqui Olhando vocês Aí tu falou Eu já fui buscar ele lá Olha aí Que legal Um por dezoito Né Um por dezoito Um dezoito Muito lindo Cara Tá doido Que é isso Maurício Maurício Leva lá pra São Paulo Maurício Tomina tua Boca de noite Lá Lá atrás Tem um corvettezinho Do Aquele corvette ali É do Ou é do Espadrão classe A Ou dos Acertou Acertou miserável É do cara de pau É do cara de pau Aqui as rodas Aqui as rodas Que legal As rodas Cara muito da hora Que massa Maurício Essas rodas Elas encaixam Elas ficam Normalzinha em pé Olha só Levanta de novo Levanta aí a porta dela Levanta a porta Ele tem um suporte Ela tem um estufado Mesmo aí É no Urbano Ele é preso Nessa base Ou ele sai Ele sai Olha aí Que coisa linda Cara Tem um capacitor De fluxo ali Tem Tem tudo O anel O circuito do tempo Tem tudo aí Que legal Muito lindo Pesado pra caramba A plaquinha Out A time É Só que ele não tem aqui É o na frente Ah não tem Esse aqui tem Já fala bobagem Esse aqui tem É o outro que não tem Aqui ó O DMC né Mas tem Deloria Motor Company É Olha o Mr. Fusão Mr. Fusão Cara muito top Show demais Pra quem Pra quem achar Que aquele pequeno Tem um maior aqui ainda Um por oito Aqui ó Um por quinze Um por quinze Um por quinze né É isso mesmo Esse aqui Cara Esse aqui é uma loucura Ele é eletrônico Isso aí Isso aí vale Um apartamento No Guarujá Só que Cara Eu não tenho Eu não tenho aqui Agora as pilhas Eu não sabia Que ia ter Esse madrugadão Se tu tivesse me dito Eu ia te dar Os carregos Pra tu botar aí Esse aqui É a versão Do terceiro filme né Tem as rodas De trem Já aqui ó Olha que legal Aqui o circuito Que o doutor Fez aqui na frente Sim Caraca Que massa Lindo cara Esse aqui não tem Aqui na frente A marca ali ó O licenciamento Do DMC Na frente ali ó Então Ele já Ele já dá Maurício Eu vou entender Como é envelhecido Né Ele tá sujo É tipo Ele tá Na mina Lembra que tá Na mina Trancado 70 anos Caraca Até isso Os caras fizeram Aqui ó Limpa A luz maravilha Que limpa Que limpa Ali É tipo Se tivesse sujo Sujo mesmo Muito bacana Viu É Foi com esse carro Com esse carro Enterrado Que eles viajaram No terceiro filme Né Isso Esse carro Ele quando Tu liga né Isso aqui tudo acende Cara Em LED azul Aqui ó Cara LED azul Aqui Aqui na frente Que legal Vai bem na esquina Comprar uns carregos Lá Pra tu botar Aí Não E ele faz Os sons Também Liga A tua peta Que liga Capacitor Os barulhinhos Tudo certinho Tem uns Seis barulhinhos Ali No carro Mesmo Que pena Que eu não Peguei esse negócio Esse aqui Esse aqui Coi de louco Everest Enrique instalar Edile Extra Don't ots Tele Motels Formas Intra Em Trem Formas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho